Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos hoje no segundo dia do Seminário Uma Luta por uma nova hegemonia da questão meridional à tradutibilidade latino-americana. Eu sou o Matheus D'Altoé Assis, trabalho junto à Coordenação de Comunicação da IGS Brasil e vou fazer a mediação dessa mesa de agora. Mesa essa que aborda diretamente a temática do Seminário dos 10 anos do G Gramsci da UFC, que é a questão meridional e o sul global. Nela contaremos com a presença dos professores Fábio Gentili, Fábio Sobral e Diane Freso. Bom, agora eu farei a apresentação um pouco mais detalhada dos professores. Vou ler aqui. Professor Fábio Gentili possui graduação em Letras Modernas pela Universidade de Nápoles e doutorado em Filosofia e Política pela mesma universidade. Possui também pós-doutorado pelo Departamento de Ciências Políticas da USP e pelo SEDEC de São Paulo. É professor associado um do Departamento de Ciências Sociais da UFC, do qual é subchefe. Também é vice-coordenador do programa de pós-graduação em nível de doutorado em Políticas Públicas da UEC. É membro da Diretoria da Associação dos Historiadores Latino-Americanos e do Caribe. É investigador associado da rede Direitas História e Memória. É membro do grupo de estudos Fascismo, Autoritarismo, Totalitarismo e Transições para a Democracia. E é pesquisador associado do Observatório Social da Extrema Direita do Brasil, da Universidade Federal de Juízes de Fora. Professor Fábio Sobral é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Filosofia pela mesma instituição. E é doutor pela Unicamp. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Ceará nos cursos de graduação em Economia Ecológica, Ciências Econômicas e do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFC. Professor atua principalmente nos seguintes temas Marx, Alienação, Concepção Circular de Filosofia, Filosofia, História Econômica, História do Pensamento Econômico e Economias Alternativas. Agora falando conosco diretamente da Sardenha, professor Diane Freso, que é doutor em Filosofia pela Universidade de Urbino Carlo Bo, sob orientação do Domênico Lossurdo. Diane também é professor efetivo do Magistério Superior de Filosofia Política dos cursos de graduação e pós-graduação no Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador na Universidade de Cagliari. Tem experiência em pesquisa didática nas Universidades de Cagliari, Urbino e Unesp de Marília, na área de Filosofia e Ciência Política, com ênfase em Teoria Política, atuando principalmente sobre os seguintes temas, materialismo histórico, categorias políticas da filosofia liberal, pensamento econômico e filosófico na história do movimento operário, fascismo e pensamento autoritário. É membro da Sociedade Italiana de Filosofia Política e membro do Comitê Científico da Escola Internacional de Estudos Gramscianos, a Gilarza Summer School. E, em setembro de 2019, foi eleito presidente da International Gramsci Society Brasil. Agora, com as apresentações feitas, eu passo a palavra ao professor Diane Freso para fazer sua apresentação. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês e de fazer, pela primeira vez, um debate junto com o meu amigo Fábio, com os dois meus amigos Fábios. Infelizmente, não podemos ficar juntos, como no passado aconteceu em Fortaleza. Eu vou falar do tema da questão meridional como exemplo, eu acho, significativo de uma questão que pode levar a uma traducibilidade positiva das linguagens filosóficas. Como sabemos, a questão meridional, que é sistematicamente presente em toda a elaboração política e na análise da sociedade italiana de Antonio Gramsci, é seguramente a questão paradigmática em torno da qual se articulam as contradições do processo de unificação nacional e a modalidade distorcida de desenvolvimento econômico e social da Itália, então, de um caso específico. Aprofundando tudo isso por meio de uma elaboração que levou anos, Gramsci consegue, todavia, definir algumas das suas categorias mais importantes que estão estudadas mundialmente, como revolução passiva, hegemonia, intelectuais, grupos subalternos, que hoje são consideradas essenciais para decifrar as relações internacionais da dominação colonial. A elaboração de Antonio Gramsci sobre esse tema está apoiada, ou melhor, fica profundamente marcada pelo conhecimento direto das formas de modernização passiva e de dominação colonial sofrida pela mesma terra de Gramsci. Isso porque podemos dizer que na história da Sardênia, encontramos uma antecipação de alguns traços essenciais nas formas de hegemonia e dominação dos governos do Savoia, que também acabariam caracterizando a posterior tomada das regiões meridionais depois da unificação nacional. As dinâmicas da modernização da Sardênia entre 1720 e 1850, como revolução passiva, a transformação do regime fundiário ao longo do século XIX, que levou à acumulação primitiva da Sardênia, são um caso precoce de colonialismo interno que, em vários aspectos, antecipa as características do desenvolvimento desigual, típico da questão meridional, que se determina depois da unificação nacional italiana. Tudo isso é importante porque não é apenas na idade adulta que Gramsci chega a uma visão complexa do conflito de classe e da revolução com a objetivação de um bloco social amplo que reunia tanto as reivindicações da classe operária quanto aquelas dos grupos subalternos rurais. Isso para dizer que, em Gramsci, o tema da centralidade da questão meridional e da questão camponesa não se determinou apenas pela leitura da obra de Lenin, embora essa seja fundamental, nem ainda menos pelo conhecimento da teoria do desenvolvimento desigual de Trotsky. O interesse para a questão camponesa, chave de volta da questão meridional, teve suas raízes na concretude da formação social sarda, no conjunto de experiências históricas, daquelas de vida e da observação cuidadosa daquele mundo com todas as suas contradições. Essa matriz, portanto, fundamental na formação do jovem Gramsci ressurgiu nos anos da militância socialista em Turim, entre 1911 e 1916, quando a centralidade das relações de desenvolvimento entre Norte e Sul, como meio de defesa dos equilíbrios passivos na Itália, tornou cada vez mais clara na elaboração teórica de Gramsci. Como sabemos, além do contexto italiano, a questão meridional ofereceu categorias, instrumentos e concepções que foram... Como o Diani está tendo alguma dificuldade com a conexão, vou convidar o professor já, Fábio Gentili, para que ele possa fazer a exposição para a gente e depois a gente inverte. Volta para a explanação do professor Diani Fresno. Tudo certo, professor Fábio Gentili? Ok, está certo. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de ficar aqui com vocês nesse evento organizado pelo grupo Gramsci da UFC, pela colega Joelin e o grupo dela. E também estou muito feliz de encontrar aqui os amigos e camaradas Fábio Sobral e o Gianni Fresno. Inclusive, conheço o Gianni já há alguns anos na Itália, porque a gente participou de vários grupos de pesquisa lá na Itália, alguns anos atrás, embora não se conheceu pessoalmente e acabou se conhecendo e conversando aqui no Brasil. Então, uma coisa bastante interessante que aconteceu. Então, eu também vou tentar ir atendendo a questão central desta mesa. Vou tentar, como também o Gianni falou na primeira parte da sua exposição, de traduzir um pouco alguns dos conceitos fundamentais da análise gramixiana da questão meridional para pensar a questão latino-americana e, de forma específica, a questão do modelo de desenvolvimento brasileiro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não sou um especialista de Gramsci, porém, nos meus estudos e nas minhas pesquisas de doutorado sobre a questão das direitas, a ideologia e as organizações políticas da direita, na minha cidade, Nápoles, na Itália, no sul da Itália, eu precisei aproveitar bastante de algumas categorias que foram elaboradas por Gramsci a partir da sua análise da questão meridional. de forma específica a duas categorias. Uma, Gianni já mais ou menos conseguiu apresentar e depois acho que ele vai dar continuidade na análise dele, que é a questão do desenvolvimento desigual, o modelo de desenvolvimento desigual que a Itália tomou a partir do processo de unificação marcada por uma, entre aspas, colonização do norte da Itália para o sul da Itália. E, traduzindo este conceito de desenvolvimento desigual que marca a Itália até hoje, teve uma elaboração, uma tradução pelos historiadores, por alguns historiadores que estudaram o sul da Itália, o processo de desenvolvimento do sul da Itália, e também, de forma específica, da cidade de Nápoles, que podemos definir a modernidade desequilibrada do sul da Itália. É uma categoria que é elaborada com base naquela análise complexa que Gramsci faz juntando as peças deste processo. Então, por exemplo, o processo de modernização do sul da Itália, a intervenção do Estado Nacional, os governos liberais e o modelo produtivista utilizado para pensar o desenvolvimento do sul da Itália, e também, então, Gramsci vai pensar este processo nos termos de uma modernidade sem equilíbrios, desequilibrada. Me parece esse um conceito muito interessante para pensar depois o modelo de desenvolvimento que é o rumo do desenvolvimento na América Latina e no Brasil. Mas sobre isso vamos falar daqui a pouco. Então, o conceito de modernidade desequilibrada associado depois também a um outro conceito, a outra categoria que eu utilizei muito nos meus estudos. Como esse desequilíbrio foi, de uma certa forma, digamos assim, corrigido ao longo de várias décadas. Foi corrigido por uma categoria que o Gramsci fala, vai retomando num sentido mais contemporâneo, de acordo com os processos de criação de uma sociedade de massa entre a segunda metade do século 800 e o século 900. É o conceito de césarismo também. Para fazer um exemplo, eu estudei a organização e a ideologia da direita na minha cidade, Nápoles, e quando eu tive que pensar qual foi o modelo que esta direita tentou de... qual foi o rumo que esta direita que governou a minha cidade por mais ou menos a partir da segunda metade da década de 40 e ao longo da década de 50, então governou a minha cidade, qual foi o rumo deste modelo de reconstruição de uma cidade destruída pela Segunda Guerra Mundial e qual foi o rumo que... quais foram as escolhas tomadas para desenvolver esta... a cidade e a região. E o conceito de césarismo de Gramsci, elaborado por Gramsci, me ajuda a pensar qual o modelo de reorganização das relações entre economia, sociedade e Estado pensados pela direita que governou a minha cidade, Nápoles. Por que falo isso? Porque o líder da direita que governou a minha cidade foi um empresário, ele trabalhava no setor da marinha, levando mercadorias e pessoas durante a época fascista da Itália do Sul para a África, porque havia as colônias africanas, italianas, as colônias, a Itália havia colônias africanas, Líbia, Tunísia, Etiópia, Somália, então ele virou um grande empresário do setor da marinha fazendo essa empresa e se tornou então na época da reconstruição da Itália depois da Segunda Guerra Mundial um grande empresário que resolveu entrar na política. antecipando de uma certa forma também formas mais contemporâneas de populismo. Eu penso no caso do Berlusconi na Itália. Este empresário, o nome dele Aquile Lauro, eu pensei ele e a trajetória dele, a sua atuação como prefeito da cidade, justamente nesse caminho que o Gramsci me indica de um empresário que entra na política e tenta de recompor o conflito entre seus interesses pessoais, a sua atuação na política é a demanda que vem da sociedade, a demanda de proteção, a demanda de proteção social que vem sobretudo da classe média urbanizada e das camadas mais baixas, então, com o conceito de cesarismo. bem na linha que o Gramsci indica, o moderno César, o César contemporâneo não é mais o César bonapartista que se ampara do setor militar para recompor os interesses em conflito. O moderno César, ele é um empresário que entra em política e se ampara da sua capacidade empresarial para recompor esses segmentos em conflito entre eles. Me parece que então para recompor aquela modernidade desequilibrada que o Gramsci já indica nos seus estudos sobre a questão meridional. então essas duas categorias que estão em dialética entre elas. Agora me parece que se nós vamos traduzir tudo isso em uma vamos utilizar essas categorias para pensar agora a questão da América Latina e do Brasil. É claro que nós temos um problema fundamental diferentes níveis de desenvolvimento da Itália do Sul e do Brasil. sim, mas isso não me parece ser um grande problema. É possível então adaptar as teorias gramscianas para o pensamento político-social brasileiro, a meu ver. e aqui então outra lição gramsciana sobre a questão da integração, da circulação e da universalidade das teorias e da dialética teoria-pensamento. Me parece que isso já está muito claro na obra de Gramsci. As teorias circulam de forma universal e são elaboradas e adaptadas de acordo com os diferentes modelos modelos de desenvolvimento, as vias nacionais. Me parece que Gramsci já entende este processo e resolve desta forma esta como o Gianni já estava falando resolve esse problema a partir de uma integração complexa entre leituras de Lenin de Trotsky mas também dialogando com a tradição da modernidade política e filosófica a partir de Machiavel e até Marx. Isso é importante destacar porque se a gente pensa na formação na criação de uma epistemologia do Sul por outros até de uma sociologia da América Latina por exemplo nós não podemos abrir mão desta dialética que Gramsci já indica entre teoria e pensamento então nós precisamos pensar uma epistemologia do Sul que vai se adaptar vai se moldar de forma específica para as condições materiais e simbólicas do Sul do mundo e de forma específica da América Latina do Brasil mas a partir de uma dialética com as teorias universalistas como podemos traduzir isso me parece muito importante Gramsci é pioneiro nisso é inovador dentro do âmbito do marxismo ortodoxo da teoria da dependência é um grande inovador porque ele dialoga com a tradição política a partir de Machiavelli passando pelo liberalismo clássico e até chegando depois no pensamento hegeliano e no marxismo de Hegel ele absorve a questão da lógica não é possível fazer uma epistemologia do Sul sem fundamentar esta epistemologia na lógica universal hegeliana isso é fundamental e Gramsci entende isso esse é um ponto que depois tem desdobramentos sobre a questão de como deveria ser qual deveria ser o papel do Estado nesse modelo Gramsci dialoga com Hegel e com Marx sobre isso e como nós podemos pensar hoje isso numa dialética entre numa nova dialética entre economia Estado e sociedade aqui me parece que Gramsci tem uma leitura dentro do panorama do marxismo contemporâneo Gramsci tem uma leitura um pouco diferenciada da questão do Estado assim como ela é colocada na obra de Marx e Engels tento de explicar me parece já eu acho que seria interessante e precisaria repensar a questão do Estado na obra de Marx porque a meu ver esta questão não está bem definida nos termos de uma de um superamento do Estado em função em direção de uma revolução da classe trabalhadora e da formação de uma sociedade sem Estado e sem classes sociais como ponto de chegada da utopia esse é um caminho claro que Marx indica mas o outro caminho é o caminho do Estado também acompanhando a formação da social democracia alemã me parece mas isso a meu ver está já claro no manifesto do Partido Comunista me parece que Marx apresenta um campo de opções sobre a questão do Estado que não é apenas aquele clássico que o marxismo depois interpretou nos termos de uma sociedade de uma revolução tem também a questão do Estado e me parece que Gramsci ele entende isso me parece que Gramsci entende também esta opção do Estado e a opção do Estado leva depois Gramsci a fazer aquela elaboração teórica que depois se tornou fundamental e sair um pouquinho da análise específica da Itália sobre aquestão das categorias que o Gianni já indicou egemonia avanço da classe trabalhadora pela via institucional democrática que depois se torna projeto praxe não apenas projeto teórico mas também praxe pelo Partido Comunista Italiano então o que estou querendo dizer que Gramsci apresenta hoje se a gente está querendo pensar numa nova epistemologia do sul do mundo e de forma específica a América Latina e do Brasil apresenta um campo riquíssimo de possibilidades teóricas e metodológicas porque nos indica caminhos teóricos e metodológicos a ser explorados é só pensar por exemplo a questão da quando Gramsci fala da questão da de pensar um modelo de um modelo econômico sim vou concluir pensar um modelo econômico de cunho industrialista como coloca esta questão Gramsci vamos traduzir na ciência política coloca isso de uma forma alta complexa a ciência política pode traduzir isso como uma complexidade que cria problemas me parece que Gramsci é o primeiro que entende isso porque não associa as políticas econômicas apenas a um resultado a um projeto econômico mas ele vai analisar todos os impactos e todos os desdobramentos e as consequências que esta política pública pode ter então as consequências sociais políticas e também como ela vai se colocar dentro de um modelo integrado e daí então a questão que depois foi discutida pelo grupo Gramsciano já na Itália a partir da década de 50 sobre a questão da integração entre norte e sul a partir de uma análise da obra de Gramsci e outra questão e vou terminar aqui então termino com algumas reflexões abertas tem a questão da cidadania que está associada com quando nós pensamos o modelo latino-americano e o modelo brasileiro é como Gramsci vai marcar a tradição do conceito de cidadania associada ao nacional desenvolvimentismo brasileiro porque o desenvolvimentismo brasileiro ele inicia a partir dos direitos sociais é um caminho ao contrário daquele da Europa direitos sociais políticos e civis depois é uma cidadania pelo contrário como Gramsci vai ser importante com a sua categoria de modernidade desequilibrada para pensar o modelo de cidadania no Brasil é justamente nesta perspectiva de pensar que a cidadania se dá não se dá apenas pela implementação de políticas desenvolvimentistas de cunho industrial e também dentro de uma perspectiva de mercado ou produtivista ou não se dá apenas pela abertura pelo acesso ao consumo ou a tecnologia mais sofisticada mas se dá por um processo muito complexo de criação de uma cidadania que envolve o Estado e voltamos então à questão de Gramsci dialogando com o Estado ético eguiliano isso é fundamental se a esquerda brasileira quer hoje repensar uma nova agenda de esquerda a partir de uma reflexão sobre a conjuntura política e o modelo de desenvolvimento que o país está tomando dentro da América Latina então esta agenda não pode que iniciar com a reflexão sobre a centralidade destas categorias Gramscianas modernidade desequilibrada a questão da intervenção ética etico-política do Estado na criação de uma cidadania e também a prioridade a questão do trabalho e do avanço também pela via pela a prioridade pela classe trabalhadora como sujeito hegemônico que tem duas perspectivas para frente uma é aquela revolucionária e também a outra é o avanço pelas instituições democráticas obrigado Obrigado professor Fábio Gentili excelente contribuição e com certeza vai gerar debate só um segundinho que eu já vou colocar o professor Diane Freso para ele poder retomar a fala dele Diane palavra está contigo Muito obrigado infelizmente caiu a rede então peço desculpa eu pensei de retomar a minha fala na parte em que caiu mas na verdade não sei exatamente quando caiu a minha fala a conexão então vou falar novamente desde o início inclusive para retomar com mais organicidade as coisas para não deixar um discurso fragmentado então como já comecei a dizer na parte inicial da minha fala o tema da questão meridional que está sistematicamente presente em toda elaboração política de Gramsci desde os escritos jovenis até os cadernos do cárcere é a questão paradigmática a partir da qual se articula as contradições do processo de contradição de unificação nacional e a modalidade distorcida de desenvolvimento econômico e social da Itália isso para dizer que a questão meridional é uma visão que surge de uma formação econômico-social específica aquela italiana no contexto que passa do século decimonono para o século vigésimo aprofundando tudo isso por meio de uma longa elaboração Gramsci define algumas das suas categorias mais importantes estudadas mundialmente como aquelas da revolução passiva da hegemonia dos intelectuais dos grupos subalternos que como sabemos são hoje essenciais para decifrar as relações internacionais do domínio colonial uma primeira questão que eu já estava tentando desenvolver antes não sei se já chegou até aquele ponto a minha fala é que não abordar a questão meridional em Gramsci muitas vezes uma parte essencial está desconsiderada omitida ou não conhecida e o fato que a elaboração de Gramsci encontra um ponto essencial de formação no conhecimento direto das formas de modernização conservadora e de dominação colonial sofrida pela terra de Gramsci ou seja a Sardênia isso porque na história da Sardênia Gramsci já buscou uma antecipação de alguns daqueles traços essenciais nas formas de hegemonia e de dominação dos governos de Savoia que também depois caracterizaram a tomada das regiões meridionais depois da unificação nacional então o ponto é que as dinâmicas da modernização sarda entre 1720 quando a Sardênia se uniu com o Piemonte e o 1850 que aconteceu por meio de uma revolução passiva a transformação do regime fundiário no curso do século 19 então a acumulação primitiva da Sardênia são um caso precoce de colonialismo interno que em vários aspectos antecipa as características do desenvolvimento desigual que depois marca a questão meridional posterior à unificação então sucessiva a essa dinâmica da questão sarda sublinhei essa coisa porque eu acho que é muito importante saber que não apenas na idade adulta Gramsci chegou a uma visão do conflito de classe da revolução como objetivação de um bloco social amplo capaz de juntar as reivindicações da classe operária e as instâncias dos grupos subalternos rurais em Gramsci o tema da centralidade da questão camponesa como chave de volta da questão meridional não é apenas o resultado do amadurecimento ligado à leitura da obra de Lenin embora essa leitura seja fundamental nem ainda menos pelo conhecimento da teoria de desenvolvimento desigual de Trotsky pelo contrário teve suas raízes anteriores na concretuda da formação social sarda no conjunto de experiência de vida e observação cuidadosa daquele mundo com todas as suas contradições isso para dizer que essa parte fundamental na formação do jovem Gramsci depois ressurgiu nos anos da militância de Gramsci em Turim entre 1911 e 1916 entre a fase na qual ele estava em Turim como estudante aquela na qual decidiu dedicar toda a sua existência à militância política e ao jornalismo militante fase na qual essa centralidade das relações de desenvolvimento desequilibradas entre norte e sul como meia de defesa dos equilíbrios conservadores e passivos tornou cada vez mais clara em Gramsci como sabemos todavia além do contexto específico nacional italiano a questão a questão meridional ofereceu categorias e instrumentos e concepções utilizados para explicar as repercussões nacionais das relações coliniais e as formas contraditórias da modernização em continentes e países bem diferentes entre eles nesse contexto também obviamente o Brasil como já expliquei várias vezes eu acho a partir da experiência direta que tive a oportunidade de fazer nesses anos que pela qualidade e a quantidade dos trabalhos educados a Gramsci no panorama internacional a América Latina e o Brasil representam uma ponta avançada de grande interesse exatamente como laboratório de traducibilidade porque aqui eu encontrei além da atenção filológica para as categorias e as elaborações de Gramsci a necessidade de uma tradução criativa nas concretas condições das formações econômico-sociais nacionais então um desenvolvimento que é coerente como grande tema granchano da traducibilidade e da filologia vivente que encontra sua objetivação no terreno real das lutas sociais e políticas para não transformar apenas Gramsci numa icona do passado e as suas elaborações como matérias de arqueologia política Gramsci precisa de ser traduzido nas contradições do presente e utilizado também como instrumento de luta além da investigação analítica sobre as contradições da modernidade como você sabe as categorias de Gramsci a partir exatamente da elaboração da questão meridional suscitaram um grande interesse também no âmbito dos chamados estudos pós-coloniais e subalternos nesse sentido um importante estudioso como Chambers falou várias vezes do grande salto alcançado no pensamento ocidental por meio de Gramsci da reelaboração de Said em razão da qual a luta política e cultural não se fundamenta na relação entre tradição e modernidade mas na dialética entre parte subalterna e parte hegemônica do mundo nisso reside a convicção granchana de que como sabemos a cultura desempenha um papel determinante na definição das estruturas de domínio e na construção do bloco histórico social a partir dessa consciência e da definição do conceito de subalterno Gramsci está presente nos estudos pós-coloniais algumas vezes de forma aproximativa e incoerente isso porque a partir das profundas transformações internacionais das relações de exploração de acordo com alguns dos mais representativos autores dessa linha de pesquisa o conceito de subalternidade elaborado por Gramsci sofreu uma evolução que determinou podemos dizer o transbordamento dos cânones conceituais do marxismo para outros âmbitos ideológicos desse modo por exemplo a questão teria passado de um contexto marcado pela centralidade absoluta do conflito capital-trabalho a uma dimensão diferente a importância da dimensão espacial nas relações de domínio e hegemonia ou seja a caracterização geográfica e territorial do conceito de subalternidade como sabemos está presente em Gramsci na definição do terreno comum entre a massa camponesa do sul da Itália e do proletariado do norte assim como está presente na relação entre Oriente e Ocidente constantemente investigada por Gramsci alguns usos contraditórios incoerentes das categorias granchanas nos estudos pós-coloniais nos estudos culturais são, eu acho apoiados não apenas na falta de cautela filológica e na utilização de interpretações baseadas em leituras de segundo ou terceiro amarro mas são com frequência fruto de uma decontextualização do debate teórico do qual Gramsci foi nutrido e da discussão política em que ele esteve imerso durante toda a sua existência política feitas essas precisações críticas todavia a exigência de dar concretiza as categorias conceituais de contextualizá-las perante a realidade histórica determinada é amplamente coerente com o espírito da obra de Gramsci e com a sua aspiração de evitar o abstracionismo das afirmações ideológicas gerais a extensão criativa heterodosa do legado teórico de Gramsci em campos de aplicação diversificados e não sempre coerentes está seguramente chegado ao grande atenção de Gramsci para os elementos peculiares de cada formação cultural específica para a grande questão conceitual da traducibilidade das linguagens filosóficas a partir do conceito de historicamente determinado e daquilo que pode ser hegelianamente definido como segunda natureza Gramsci utiliza constantemente as categorias analíticas clássicas da geografia na sua análise dos processos hegemônicos das relações de domínio em nível internacional nesse sentido Gramsci define por exemplo os conceitos de oriente e ocidente como fruto de uma convenção histórico-cultural que indica um fato histórico produzido pelo desenvolvimento civilizacional mas ainda que se trate de uma construção não é apenas um artifício puramente arbitrário ou apenas racional é o fato que na ausência do ser humano não haveria sentido pensar em termos de leste oeste norte e sul porque essas são as relações reais que não se podem entender sem a presença do homem do desenvolvimento de suas civilizações das relações hegemônicas entre dominantes e dominados nesse sentido na definição de Gramsci o conceito do ocidente fala essencialmente da realidade caracterizada por um elevado desenvolvimento das forças produtivas e dos aparados hegemônicos privados enquanto aquele de oriente refere-se à realidade caracterizada por uma sociedade civil ainda primordial e gelatinosa na qual o poder é regido essencialmente por meio de relações de domínios próprios da sociedade política uma caracterização histórica não estática nem definitiva que necessita de ser verificada em sua concretude e que pode mudar ao longo do processo histórico num determinado contexto além dos usos criativos das suas categorias e de certas tentações pós-modernas presente também em algumas vertentes neogramxanas todavia a relação norte e sul tal como aquela oriente e ocidente em Gramsci fica indissociável da concepção materialista da história da centralidade das relações sociais de produção na definição dos conceitos de hegemonia e de domínio a biografia política de Gramsci entre 1921 e 1926 é marcada pelo fracasso dramático das tentativas revolucionárias no ocidente e pela abertura de uma fase de refluxo que como sabemos facilitou uma virada reacionária radical que culminou com o advento do fascismo portanto a principal questão de fundo dos cadernos do cárcere é porque apesar de uma profunda crise hegemônica das classes dominantes e de um contexto objetivamente revolucionário como aquele sucessivo à primeira guerra mundial no ocidente não foi possível traduzir a experiência vitoriosa dos bolcheviques russos enquanto pelo contrário foi a reação que triunfou aqui encontramos um ponto que eu acho essencial se queremos falar de traduzibilidade embora frequentemente omitido o tema da traduzibilidade política nas diferentes linguagens nacionais está permanentemente presente na elaboração de Lenin e isso influenciou profundamente Gramsci que foi um dos primeiros a ter consciência disso encontramos várias confirmações nas notas do caderno do cárcere por exemplo no caderno 11 Gramsci lembra que em 1921 quando Lenin lançou a palavra da ordem da frente única Lenin havia sublinhado a incapacidade de traduzir para os idiomas europeus a língua russa ou seja de dar conteúdo nacional aos valores universais surgido das condições especificamente nacionais da revolução de outubro então o problema da revolução no ocidente para Lenin em 1921 é exatamente o problema da traduzibilidade da linguagem filosófica Gramsci enfrentou difusamente o tema da traduzibilidade recíproca das linguagens filosóficas partindo de uma premissa contida sempre no caderno 11 que contém em si um reconhecimento do valor sobre a superioridade gnoseológica do materialismo histórico porque segundo Gramsci na filosofia da praxis a tradução é orgânica e profunda enquanto para as outras visões do mundo ele escreve encontramos quase como um jogo simples de esquematismos genéricos o conceito de traduzibilidade fica localizado na dialética entre universalidade e peculiaridades nacionais de toda a formação econômica e social então Gramsci nos explicou como os cientistas formados no terreno de uma mesma cultura podem afirmar verdades consideradas diferentes e opostas simplesmente porque apenas usam linguagens científicas diferentes da mesma maneira culturas nacionais semelhantes como a Alemanha e a França podem ser consideradas diferentes e opostas ou uma superior à outra porque empregam linguagem da tradição diferente formadas a partir de especificidades histórico-culturais de cada uma delas embora a capacidade de tradução das línguas filosóficas nacionais nunca possa ser perfeita mas mesmo da tradução da língua isso pode acontecer essas civilizações escreve Gramsci podem encontrar tradução umas nas outras pelo menos nos elementos de fundo essencial isso seria exatamente o significado da afirmação de Marx e Engels na Sagrada Família de que a linguagem política francesa é equivalente à linguagem da filosofia clássica alemã uma observação também contida nas lições da história da filosofia de Hegel segundo as quais a filosofia de Kant Fichte e Schelling conteriam a revolução francesa na forma de pensamento então se na Alemanha o novo princípio se afirmou como espírito e conceito na França se manifestou como realidade efetiva no entanto a conclusão é que os dois países fariam parte do mesmo progresso histórico universal sobre o plano conceitual Gramsci encontra uma correspondência entre a afirmação de Hegel e a décima terceira tese sobre Feuerbach de Marx segundo a qual a filosofia deve tornar-se política encontrar uma tradução prática na realidade efetiva das coisas para tornar-se verdadeira nesse sentido a filosofia da praxis historicamente concebida como uma fase transitória do pensamento filosófico a ponto de interpretar o desenvolvimento histórico como a passagem do domínio da necessidade para ou da liberdade essa é a premissa da concretude do marxismo da sua capacidade segundo Gramsci de escapar das generalizações sistêmicas abstratas a tradução no terreno filosófico estou quase para concluir para o terreno da praxis que é o outro lado da traducibilidade filosófica seria a essência do materialismo histórico é uma das razões segundo Gramsci de sua superioridade sobre as outras virisões filosóficas razão pela qual Gramsci adota a definição de António Labriola filosofia da praxis mas esse nível de tradução da filosofia na praxis não esgota o campo da traducibilidade do marxismo pelo contrário a principal área da sua implementação está na tradução da teoria geral nas condições nacionais segundo Gramsci um dos temas mais característicos da teoria da revolução de Lenin é justamente a exigência de traduzir nacionalmente os princípios do materialismo histórico ou seja rejeitar as afirmações superficiais sobre o capitalismo e a revolução em geral toda a primeira elaboração de Lenin entre 1898 e 1900 está concentrada sobre essa questão ou seja construir uma nova teoria da transformação a partir das condições concretas de cada formação econômico-social nacional coerentemente com essa questão geral o percurso da Rússia para o socialismo segundo Lenin deveria ser diferente daquele imaginado pelos teóricos da segunda internacionais para os países ocidentais em razão dessa diversidade Lenin desenvolveu por exemplo uma concepção sobre a relação com as massas camponesas e uma ideia da reforma agrária que não encontramos na tradição da socialdemocracia russa ou alemã e que deixou estupefato de até muitos bolcheviques e a mesma Rosa Luxemburgo no parágrafo 68 dedicado a Machiavelli do caderno 14 Gramsci escreve que na linguagem cifrada dos cadernos do cárcere a classe internacional ou seja o proletariado era a tarefa da classe internacional era estudar a combinação de forças nacionais desenvolvendo-as também em função das exigências internacionais ou seja estudar os elementos de trincheira e fortaleza nacional numa perspectiva internacional então Gramsci escreve quando se estuda todo o esforço entre 1902 e 1917 dos majoritários ou seja novamente na linguagem cifrada dos cadernos os bolcheviques compreende-se como a originalidade dos bolcheviques reside exatamente em depurar o internacionalismo de todos os elementos vagos e puramente ideológicos no mau sentido da palavra para dar um conteúdo de política realista a esses princípios sempre conclui Gramsci a hegemonia sustenta-se nas exigências de caráter nacional portanto uma classe internacional para dirigir estratos sociais estritamente nacionais deve nacionalizar-se eu acho concluindo que nesse conjunto de exigências encontra-se a resposta a pergunta recorrente porque a obra de Gramsci obteve tanto sucesso em contextos geográficos tão longe da Itália e um período histórico como aquele atual a meu ver a obra de Gramsci saiu dos confins do marxismo ocidental sobreviveu à crise desse campo ideológico provocada pela derrota do socialismo real ultrapassou o limite temporal do século vigésimo justamente pela tensão problemática reservada às condições particulares que definem a singularidade de cada formação histórica e dos seus processos para a integral emancipação do homem isso significa que na visão de Gramsci não temos que repetir as orações para Marx e para Lenin mas traduzir aqueles princípios nas condições específicas partindo do estudo da realidade nacional em que estamos inseridos nesse marco encontra-se as perspectivas do estudo analítico e as tarefas políticas dos estudos granchanos na América Latina e aqui eu acho os estudos granchanos podem desenvolver um papel importante que por exemplo na Itália se perdeu porque na Itália os estudos filológicos são bem desenvolvidos e de elevado nível e patamar mas o problema da traducibilidade de Gramsci no sentido da tradução da dimensão filosófica para a dimensão política eu acho infelizmente acabou esgotando ou desaparecendo então os dois temas da traducibilidade para Gramsci o tema da traducibilidade da filosofia na praxis e o tema da traducibilidade da linguagem filosófica dos princípios gerais para as específicas condições que torna uma perspectiva do socialismo da transformação do mundo e também da leitura das contradições das nações profundamente diferentes em cada caso que vamos analisar isso significa que nunca podemos pensar num modelo único nem quando estamos falando do desenvolvimento capitalista nem quando estamos falando da superação das suas contradições na direção da integral e emancipação do homem muito obrigado pela atenção e desculpe pelo incômodo da conexão com a rede capaz Diane foi muito boa sua fala contribuiu bastante e agora vou chamar para encerrar a fase de apresentações o professor Fábio Sobral para dar a contribuição dele contigo a palavra professor Fábio Sobral Boa tarde Matheus Boa tarde queridos Diane Freso e Fábio Gentili Boa tarde também a todas todos que nos acompanham vi muita gente amiga aqui acompanhando de várias partes do Brasil saudações a vocês é um imenso prazer estar nesse aniversário do G Gramsci que a professora Joeline coordena de forma brilhante sempre com atividades extraordinárias eu ajudo sou integrante do G Gramsci com orgulho participo no que é possível nas atividades e é sempre uma um prazer imenso ter esse polo de discussão de debate aprofundado funcionando e trazendo frutos cada vez mais ricos bem a minha exposição difere um pouco dos professores Diane e Fábio Gentili eu vou fazer um debate um pouco eu até tinha falado a professora Joeline um debate sobre temas geopolíticos e estratégicos internacionais até porque eu tenho uma leitura que não é só minha a leitura sobre a mudança de polo econômico do mundo já é um fato relativamente constatado pelos dados do centro vamos dizer produtivo americano para um centro produtivo chinês se nós pegarmos a produção industrial dos Estados Unidos e da China você tem nos Estados Unidos uma produção industrial de 2 trilhões de dólares anuais um PIB industrial como se chama em economês enquanto na China são 4 trilhões de dólares ou seja o dobro da produção americana além disso há uma mudança sobre o centro de inovação tecnológica de descobertas científicas e aplicabilidade tecnológica também saindo digamos do vale do silício na na nos Estados Unidos na Califórnia para a região de Tianzhen na China um polo gigantesco de tecnologia de aplicação de inteligência artificial de novas formas de internet então há uma mudança muito profunda em todo esse quadro um abraço para a querida Nájula minha aluna Rafael para a Joana muita gente que está aqui bem o ao alterar essa configuração econômica ela nos coloca novos problemas para serem pensados na medida em que nos últimos vamos dizer 200 anos 170 anos como se fosse 1850 em diante nós no marxismo nos defrontamos com um predomínio britânico norte-americano na economia mundial e nos suas formas de construção do capitalismo você já tinha ultrapassado os centros dominantes antes Portugal na Itália Portugal Espanha Holanda e aí você tem esse centro dominante britânico depois norte-americano isso tende a mudar nos próximos anos envolvendo uma série de elementos extremamente desafiadores como recuo do dólar como dinheiro universal a construção de outras formas de estruturação dos investimentos de bolsas de valores de circuitos financeiros de estruturas financeiras mundiais novas arquiteturas financeiras como são chamadas então nós nos afrontamos com um tema muito profundo que é nós estamos acompanhando a passagem do centro imperial Atlântico Pacífico mas principalmente do Atlântico para o Oceano Pacífico lá no chamado Extremo Oriente no leste asiático então há uma uma alteração que nós acompanhamos hoje e aí os autores como Gramsci como Lenin como Engels Marx Rosa Luxemburgo né Rio Ferdin o Haring são fundamentais para que a gente possa tentar interpretar essa mudança bem primeiro porque o próprio capitalismo estabelecido na China tem uma grande percepção uma grande leitura sobre a obra do Marx esses membros do Partido Chinês dirigem a economia compreendendo claramente o funcionamento do capitalismo e se aproveitando disso e eles aprenderam isso através da obra O Capital do Marx que é a obra que lê o funcionamento do capitalismo da forma mais avançada e mais coerente autores posteriores inclusive tentam se aproximar dessa leitura do Marx para novos acréscimos então Marx é essa análise do modo de produção capitalista com maior profundidade os chineses sabem e compreendem isso esse funcionamento do capitalismo do modo de produção capitalista e se utilizam disso por vários mecanismos isso garante a eles inclusive uma uma vantagem estratégica frente a a União Europeia a Grã-Bretanha e os Estados Unidos na condução da economia mundial como como a China tem tem assumido essa condição a princípio por fases doar os acordos assinados com Richard Nixon promovidos pelo secretário de Estado americano Henry Kissinger é como se fosse o ministro das relações estaduais americano na época Henry Kissinger aproximou a China dos Estados Unidos levou Richard Nixon até lá eles assinaram acordos de colaboração econômica a China apresenta aos Estados Unidos a vantagem da mais-valia venham a China extrair mais-valia em um nível muito superior ao que há no chamado Ocidente então ali o capitalismo achou uma alternativa para a queda das suas taxas de lucro porque nesse mesmo período estavam as crises do petróleo primeiro e depois logo a segunda crise do petróleo o petróleo é energia a energia sobe de preço os custos ficam muito altos para as empresas capitalistas e elas precisam reduzir os custos não de energia que não conseguem mas em outra área principalmente na mão de obra na força de trabalho o valor pago a força de trabalho o valor do capital variável e aí há uma migração de empresas dos Estados Unidos para a China que vai ocorrendo lentamente e que os chineses a partir da sua experiência colonial na experiência em que foram colônias foram colônia do império britânico e depois colônia japonesa eles tiveram certos cuidados nos contratos assinados com as empresas americanas como a criação das chamadas empresas espelho ou seja os Estados Unidos implantavam as corporações americanas implantavam a empresa os chineses implantavam uma empresa igual que se comprometia a não concorrer com essa empresa americana no cenário internacional mas que recebia a tecnologia então baseado nessa profunda humilhação que os chineses sofreram sucessivamente do império britânico e depois do império japonês e de volta a 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 ativa do império britânico que levou a revolução de 1949 o chineses tiveram esse cuidado no contrato com os americanos para não reproduzir a experiência colonial uma experiência dependente esse é o primeiro passo o segundo passo esse foi o grande passo que a China ofereceu até mais ou menos 1999 1999 a partir de 99 com a explosão industrial chinesa a China se torna um polo consumidor de commodities de matérias-primas dos países subdesenvolvidos e inclusive de países desenvolvidos né como a Austrália os Estados Unidos mesmos né então a China faz alterar a configuração dos preços das commodities no mundo os Estados Unidos mantinham o preço de minério de ferro carne soja milho e outros produtos artificialmente baixos o que mantinha os países subordinados muito apertados espremidos pelas corporações eles tinham que produzir em larga quantidade e o excedente não o excedente não se não se se acumulava nos países dependentes certo é bem eu infelizmente eu vou ter que sair porque eu estou com uma pequena emergência de saúde aqui em casa tá bem eu vou pedir licença e eu não vou poder continuar eu gostaria de em outro momento continuar essa palestra peço desculpa ao público peço desculpa a 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 é é pena é é é é é é pessoal é devido a esse problema a fala do professor Fábio Sobral foi interrompida e eu vou passar pros questionamentos por momento a gente só teve um questionamento creio eu que como as falas de Fábio Gentili e de Anifrez estão é concatenadas, eu acho que os dois podem responder esse questionamento do Tiago Aires. Só um instantinho que eu vou transmitir aqui. Ok? Vou colocar agora o professor Diane Fresco para responder, e depois eu coloco o professor Fábio Gentile. Na reinterpretação da questão do conceito do cesarismo em Granchi, temos um desenvolvimento que é coerente com a impostação do discurso de Marx, mas que não podia ser incluído na interpretação de Marx, porque Granchi fala da transformação da sociedade produzida pelo fato de que as modernas sociedades com um elevado nível de desenvolvimento de forças produtivas são caracterizadas pelo fato que o poder não está, como podemos dizer, sintetizado exclusivamente pelo exercício monopolista das funções do domínio, da força, as funções tradicionais do Estado, do governo jurídico e militar. Granchi afirma que numa sociedade avançada e desenvolvida, desenvolvida, o Estado é apenas a trincheira mais avançada atrás da qual se desenvolve uma robusta linha de trincheiras e casamatas expressão da hegemonia cultural das classes dominantes. Então, Granchi afirma que nessa sociedade o elemento forte que prepara e fortalece a dominação última do Estado se encontra nas articulações hegemônicas da sociedade civil, ou seja, nas funções dos intelectuais e dos entes culturais, editoras, jornais, fundações, hoje podemos dizer as televisões. Então, Granchi afirma, sem uma sociedade com uma articulação hegemônica da sociedade civil, ainda primordial e gelatinosa, as viradas autoritárias acontecem por meio dos golpes militares tradicionais. Então, do cesarismo clássico, Granchi escreve que o cesarismo pode ter um conteúdo progressivo, como Napoleão e César, ou regressivo, como Bismarck e Napoleão III. Mas, apesar dessa situação, o cesarismo para Granchi é uma situação na qual temos uma solução, uma saída da crise por meio da irrupção da solução carismática dos problemas, quando temos duas forças que se estão esvaziando reciprocamente, sem que nenhuma das duas pode prevalecer. Então, Granchi afirma, quando essa virada autoritária acontece em um contexto com uma sociedade civil pouco desenvolvida, acontece por meio dos golpes militares tradicionais em grandes estilos. Quando estamos falando da sociedade desenvolvida, o cesarismo acontece por outras modalidades, ou seja, da mobilização dos intelectuais que criam na opinião pública a necessidade daquela virada. Então, a questão aqui é na luta para o monopólio dos meios privados, através dos quais se forma a opinião pública. Parlamento, jornais, fundações, hoje podemos dizer televisões e também as universidades, as escolas públicas, onde se forma, ou seja, pode formar também um pensamento crítico. Então, Granchi afirma que o moderno cesarismo acontece por meio da intervenção preventiva dos intelectuais é pela atividade conjunta das forças sociais e políticas das classes dominantes junto a uma mudança estrutural do Estado. Ou seja, Granchi afirma que na sociedade moderna é desenvolvida os golpes são judiciais e policiais. A polícia não tem mais apenas a função de reprimir a delinquência, mas tem uma função de repressão política preventiva, junto com o poder judiciário. Então, os golpes modernos acontecem de forma hegemônica por meio dos intelectuais e de forma preventiva por meio da polícia e do poder judiciário. Então, para fazer um exemplo concreto, eu acho que o Brasil do golpe de 1964 cabia perfeitamente na primeira definição do cesarismo tradicional, de uma sociedade pouco desenvolvida em termos de sociedade civil, que necessitou para a virada da intervenção dos militares. O golpe mais recente de 2016 para o 2018, que eu acho que foi um golpe judiciário, hegemônico e policial, pelo contrário, não precisou de mobilizar os militares que ficaram bem quietos nos quartéis, mas utilizou outros instrumentos bem mais eficazes numa sociedade como aquela de hoje. Não sei se foi suficientemente clara a minha fala. Ótimo, Diane. Excelente contribuição. Eu vou colocar agora o professor Fábio Gentili para fazer suas considerações sobre a questão de Tiago. Contigo a palavra, professor Fábio. Então, eu acho que na análise gramsciana o conceito de cesarismo está vinculado com uma análise que o Gramsci faz a partir de Marx, mas também indo além do marxismo. e me parece que esta análise de Gramsci entra numa questão central que foi muito debatida pelos marxistas, que é a questão da classe média, que por alguns Marx não consegue bem individuar dentro da sua análise e que se torna objeto de reflexão na obra de Max Weber a questão da formação do Estado burocrático, administrativo, a formação da classe média. E também me parece que Gramsci retoma toda esta questão aqui numa leitura que, a meu ver, é uma leitura fundamental, porque incorpora, além de uma nova leitura do marxismo e de forma específica daquela dialética clássica burguesia proletariado, incorpora algumas outras questões fundamentais, que são a formação da sociedade de massa a partir da segunda metade do século 800, dentro dos processos de modernização. Outra grande incorporação é, como o Gianni também acabou de falar, a incorporação da psicanálise, então, a questão da liderança carismática, a relação entre o líder e as massas. Em terceiro lugar, tem a questão das mudanças do Estado contemporâneo, do Estado moderno para o Estado contemporâneo. E aqui é muito importante também a experiência da Primeira Guerra Mundial, que transforma o Estado moderno e apresenta um Estado contemporâneo que mobiliza de forma total as massas. Outro elemento que também tem um peso importante na análise do cesarismo bramishano é a questão do modelo de produção fordista-teilorista também. porque Gramsci tenta resolver aquela dialética tradicional burguesia-proletariado de Marx estudando o modelo fordista e terrorista de produção e também observando que dentro desse modelo está se produzindo uma complexidade social que não pode ser mais apenas pensada com as categorias tradicionais do marxismo. Fazer um exemplo, por exemplo, o surgimento do sindicalismo nacionalista do final do século 800, início do século 900, é justamente reflexo de uma exigência, de uma nova representação classista e corporativista que não é limitada mais ao operário clássico da primeira revolução industrial, mas um novo operário, uma nova classe trabalhadora que precisa de uma nova representação. Me parece que Gramsci vai recompor todos os segmentos desta complexidade numa análise complexa que leva Gramsci a elaborar o conceito de cesarismo contemporâneo. Outro elemento também que tem um peso é justamente, é claro, a análise do fascismo como um fenômeno de massa, isso também tem um peso. Então, o cesarismo contemporâneo se diferenciaria do cesarismo clássico, bonapartista, porque ele não se ampara em setores militares, mas ele se apresenta como uma solução dentro das contradições desta modernidade desequilibrada, uma solução para recompor o conflito de classe, então, de mediação entre segmentos interesses em conflito entre eles. Então, o cesar também tem um elemento importante que depois ele vem elaborado nas teorias sobre o populismo, e também isso seria interessante depois pensar isso nos casos latino-americanos, o cesarismo seria uma solução, uma via alternativa ao modelo liberal clássico, que não consegue mais atender a organização da sociedade de massa. Ele entra em crise, então, uma das respostas é o fascismo, e Gramsci analisa tudo isso. Então, o cesarismo contemporâneo seria um projeto de recomposição de um conflito de classe que está espontâneo dentro dos processos de modernização desequilibrada, e o cesar é justamente aquele que tenta de recompor este conflito sem necessariamente a mediação institucional, quer dizer, ele atende de forma carismática e direta uma exigência das massas desprovidas de representação dentro da crise do Estado liberal. Então, veja que interessante este conceito elaborado por Gramsci, o cesar é aquele que recompõe este conflito entre setores industriais, o setor, a classe empresarial, a classe trabalhadora, e também recompõe esse conflito e também segmentos, outros segmentos da sociedade civil, movimentos culturais, movimentos religiosos. Só para você pensar a importância deste conceito, não apenas pelas teorias sobre o populismo, o cesar, o líder populista que recompõe o conflito dentro da crise da liberal democracia e das suas instituições representativas. Só isso é muito interessante. Mas também o peso que ele teve nas teorias elitistas e competitivas da democracia. É só pensar em Max Weber e em Schumpeter. Schumpeter utiliza muito a teoria da mediação, o cesarismo como mediador dos conflitos e das contradições produzidas pela modernização, pela modernidade desequilibrada, por exemplo. Talvez como o conceito de cesarismo elaborado por Gramsci vai abrindo um campo de possibilidades teóricas metodológicas realmente importante e muito até interessante também para pensar a nossa conjunto. Professor Fábio, aproveitando que o senhor já está na tela, gostaria de pedir para que fizesse já as considerações finais. Sim. Então, eu fico, estou muito feliz de ter participado desse evento com vocês. Eu me sinto muito à vontade de participar dos eventos organizados pelo grupo Gramsci da UFC, pela colega Joelyne. Me sinto muito à vontade de participar de eventos organizados pela Gramsci International Society e mesmo não sendo um especialista de Gramsci. Realmente me sinto bem junto com vocês falando sobre essas questões aqui. Estou muito feliz de ter encontrado o Gianni preso e ter conversado com ele. Aprendi muitas coisas pela palestra que ele fez, e também pelo colega Fábio Sobral, que é outra excelente com o qual tem mais uma excelente parceria. Enfim, eu apenas renovando a importância de voltar a refletir sobre a riqueza teórica e metodológica de Gramsci para pensar a nossa conjuntura atual, saindo das análises da análise mais específica vinculada aos casos da questão meridional da Itália, e também tentando entender por que Gramsci até hoje é ainda um pensador fundamental para entender as contradições do nosso processo de modernidade. Então, é por que ele se torna sempre um clássico atual, porque ele sai justamente daquela época para apresentar uma riqueza teórica e metodológica, uma bagagem de ferramentas que nós precisamos utilizar para ler o nosso presente e projetar o nosso futuro. Obrigado. Muito obrigado pelas considerações, professor Fábio Gentili. Agora, vou passar a palavra ao professor Diane Fresa, para ele fazer as considerações finais dele. Diane, contigo a palavra. Obrigado. Primeiramente, eu quero parabenizar o G. Gramsci, que, nesses dez anos, desenvolveu uma atividade fundamental, inclusive, para o nascimento da nossa International Grants Society Brasil. Eu entrei em contato desde a minha chegada aqui no Brasil com a Geline, com esse grupo maravilhoso, que foi protagonista de iniciativas participadas e de elevado nível de aprofundamento e de investigação. Eu me lembro do evento em particular do 2016, que foi organizado as Jornadas Internacionais sobre Gramsci, pelo G. Gramsci. Fico feliz de ter encontrado o Fábio, espero de encontrar novamente ele numa mesa pública presencial, assim de falar, até um mês depois, diante de uma cervejinha gelada, o ano passado infelizmente foi programada, mas a pandemia blocou tudo, mas no ano que vem, no outubro de 2021, vamos fazer o evento nacional, Assembleia Nacional da International Grand Society em Fortaleza, então eu acho que essa vai ser a ocasião para recuperar tudo que foi deixado de fora com esses meios virtuais que não ajudam para uma discussão mais dialética, dialógica, como acontece presencialmente, então eu espero que a vacinação vai nos ajudar, a ciência vai nos ajudar para fazer um evento no ano que vem que seja público e presencial e não apenas virtual. Eu acho que Gramsci é um instrumento analítico, como explicou perfeitamente o Fábio Gentile, é um instrumento fundamental para compreender as contradições da modernidade, do mundo que está ao nosso redor, mas mesmo para pensar a superação das suas contradições, porque eu acho que boa parte das questões que Gramsci, as quais Gramsci dedicou toda a sua existência, sejam hoje não apenas presentes, mas ainda mais fortes. o tema da integral emancipação humana, o tema da exploração, da dominação de poucos sobre a maioria da população mundial, é um problema que nessa fase histórica ainda mais se acrescentou num contexto objetivo de contradições internacionais, de relações, de dominação imperialista de uma parte sobre a outra do mundo, de contradições internas nos países que sofrem uma contradição e a dominação imperialista. Então, não casualmente Gramsci foi indicado como algo, por exemplo, no Brasil, eu expliquei várias vezes como o símbolo de uma hegemonia diabólica, demoníaca, que era preciso extirpar das universidades no Brasil. Mas Gramsci é uma figura estudada não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, na América, no Cânada, na Ásia, na África, exatamente porque Gramsci fornece instrumentos, categorias, conceitos que são, eu acho, talvez, mais atuais hoje do que no tempo em que Gramsci as elaborou. Então, tudo isso para, novamente, para abernizar o grupo do G Gramsci, convidar todos vocês que estão assistindo a participar também das iniciativas da International Gransci Society Brasil, eventualmente, se filiar. Não é necessário ser especialistas de Antônio Gransci para fazer parte da International Gransci Society Brasil, mas é fundamental ter interesse por esse autor, que eu acho que tem muito, que tem ainda muitas coisas que pode nos dizer para, como explicou perfeitamente Fábio, o presente para construir também o nosso futuro. Muito obrigado e um abraço para todos e todas. Muito obrigado, Diário. Gostaria aqui também de reforçar o convite para todos que estão nos assistindo até agora para participar da mesa seguinte que vai ser às 18 horas do horário de Brasília, que será a mesa de encerramento com a professora Joeline e outras professoras que se chama Práxis, Educação e Libertação das Classes Subalternas. Nos vemos, então, em algumas horas. Aguardo vocês. Muito obrigado pela presença até agora. Tchau.